Eu tô gordo, eu tô gordo, percebeu que eu tô gordo, você que tá aqui na frente, percebeu que eu sou gordo, não, percebeu? Não deu de ver, eu tô de preto, né, tô de preto. Se tivesse de branca, eu ia falar, é, ó, fiorino no palco ali. Aí tem sorteio hoje, pelo jeito. E eu no dia certo, ah, que da hora. Lé, tô gordo, cara, tô gordo, meu Deus do céu. Não, e é foda ser gordo hoje, porque as pessoas não aceitam mais o gordão, né, não aceitam mais. Agora as pessoas ficam com preconceito com o gordo, cara. Não sei por que é tão preconceito com o gordo hoje em dia, para pra pensar hoje em dia. Você vai no enterro de um gordão, o cachorro vai num carrinho, show de bola. Não é igual antigamente, antigamente morria um gordo, você pensava de falar, não, não vou, não vou, não vou. Vamos lá, o gordo é nosso amigo, não, 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 não vou, não vou. É porque não vai, pô, não gostava do gordão, não, eu gostava, mas não vou, não vou, não vou, não vou. Não, é porque não vai não, cara, eles veem que a gente é meio fortinho, já chama pra ajudar a carregar, eu não vou. É, antigamente morria um gordo, você não ficava triste, ficava bravo com ele, né, falar, gordo lazarento, morreu. Mas eu vi ele ontem, tava imenso, não perdeu um quilo pra morrer, né. Tá louco, gordo egoísta, só pensava nele. Você ia no enterro, você ia puto com o gordo, né, cara, você ia segurando o caixão, aquilo não é um caixão, é um container. É um vagão de trem sem roda, né, a não ser quando não venha escrito Maersky aqui na frente, aqui, ó. Nossa, você vai segurando as veias do braço, saltando, assim, ó, gordo pela puta, cara. Nossa, mas que piso de gordo, cara. Não é possível, ele tá engordando agora, não é possível, cara. Não, olha lá, olha lá, ele tá mastigando os algodão, eu vi, eu vi, tá mastigando os algodão. Aí é foda. Tá, gordo, lazareno, soltou tudo o peso do corpo, né, folgado? Tá louco, terminava o interço, você não sabia se tinha enterrado o ente querido ou feito uma mudança, né, cara? Meu Deus do céu, eu chegava em casa, mas morto que eu morto. Tá louco, eu um dia tava enterrando o amigo meu gordão, falei pra viúva, falei, guria, por que que não doou uma meia dúzia de algodão pra ser gordo aqui? Ela falou, não, que doar o quê? Vou levar inteiro, falei, inteiro é o cacete, guria, o rim que você tira é cinco quilos que livra pra nós. É, ela falou, não, para de reclamar, vamos levar inteiro, falei, fia, nem eu, nem você. Cabeça e papada, já deu meio caixão, tá show de bola. Não precisamos exagerar tudo isso. Porque os caras do cemitério, antigamente, quando via que era um gordão que ia enterrar, falava, vamos foder com a família. Aí, o que eles faziam, colocava a cova lá no final do cemitério. Pegava rampa, escada, sinal que fecha, cachorro que avança na perna, sai, sai com a peca do caralho. É, daqui a pouco cruza o enterro de velho, puta que me pariu, né. Fazer uma merda quando cruza o enterro de velho, né. Porque se o velho que morreu tem 100 anos, os amigos que estão levando tem no mínimo 92. E se esses velhos já passaram na casa lotérica, oh, aí eles estão com tempo. Aí, eles vêm a um por hora e puxando o terço, pra provocar. É pra provocar, que eles vêm a um por hora. Lógico que vem, vem de boa, porque o velho ali dentro só pene-bico, só o aro da peneira. Só tão com o peso das tábuas do caixão, aí até eu. É, aí eles vêm a um por hora. Ave Maria. Cheia de graça. Ai, o senhor é convosco. Você fala, acabou. Santa Maria. Mãe de Deus. Nós que estamos com o bitrem. Estamos no desespero. Vai, vai, vai. É foda, né, cara. Tá louco. E sabe o que é foda? Quando você vinha se matando com o caixão, né, cara. Lá da capelinha, até chegar lá na cova. Chegava lá, não era uma cova, largar na terra. Não. Chegava lá, era de gaveta. Agora, nós somos marceneiros, agora, também. Vamos meter um móvel sob medida aqui, então. Porra, pelo amor de Deus, né, cara. E já perceberam que sempre que é um gordo, cara, que é de gaveta, nunca é a gaveta do térreo. Nunca. Os caras, não, põe na cobertura. Por quê, cara? Porra, não fizeram sapata pra fazer essa merda. Vai trincar tudo, essa bossa e túmulo. Coloca o gordo embaixo. Aqui, não. A vó tá lá. Porra. Porra, mas tua avó morreu nos anos 80, cara. Tira a velha daí, bota ela pros pés do gordo aqui, tá tudo certo. Os caras, não, deixa ela lá. Falou, ô meu, esse gordo, se nós tivéssemos cremado, ele dava 7 metros de areia, velho. A puta carga fechada, esse lazareto. Os caras do crematório iam ficar puto com nós, sabe aqui, ó. Ah, mas que, caramba. Sei, quem teve a ideia, quem teve essa ideia. Cremar, meu Deus do céu, tá louco. Ah, não. Vai ficar todo mundo na extra, todo mundo. Ah, chame uma bobcat, eu não sou palhaço. Né, cara? Tá louco, meu Deus do céu, né, cara? Eu vou falar pra você, cara. Se o morto, se for um gordão, você tem um amigo gordão que tá pra morrer? Tá pra morrer, ó. A grande verdade é que nós, tudo gordo, estamos pra morrer. Nós temos um monte de fio desencapado. Uma hora, eles encostam. Pode ver, cara, os gordos que morrem, as histórias são sempre as mesmas. O gordo nunca morre sofrendo. Isso é verdade. Puxa na tua memória aí, os gordos que você já conheceu, que já desceram, deitaram o cabelo. Né? Pode ver, cara, esses gordos aí, é tudo de repente. Morrer do nada. Estão bem de boa, na cozinha, fritando um pastel. Né? Trocando ideia. Ah, pegamos uma casa na praia, cabe cinco, vamos em vinte, tem colchão. Né? E tal, vai ser legal pra caramba. Final de ano, vou conseguir pegar uma fé. Você foi o gordo, já era. Essa história é a mulher do gordo, outro dia. Ai, tivemos que quebrar a parede da cozinha pra tirar o Jorge. Fazareto morreu e deixou obra aí na fila da puta. Né, cara? Meu Deus do céu. Não, não. Ô, você coloca um gordo desse aí, cara, na gaveta de cima, na cobertura, o descanso em paz dos outros dois, você foi. Acabou. Acabou. Todo mundo fica apreensivo ali, numa hora ele vai descer. Ele vai. Brinca tudo, túmulo, morto debaixo, tá bem de boa, dia de chuva, começa a entrar água ali no túmulo do morto debaixo. Ele já olha e fala, ah, vai estufar meu caixão de mogno. Jorge Lazareto. Brinca puto com o gordo, tá louco? Não, não, não. Bota o gordo no térreo. Mete umas rodinhas no caixão e fala, vai, acabou. Já era, não sei por que tanto preconceito com o gordo. Hoje em dia não, vai num carrinho, né, cara? Ô, eu sempre trabalhei em fábrica. Sempre, 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 cara. Deu pra mim que se eu morrer, no mínimo uma paleteira, os caras emprestam pra levar meu caixão. O supervisor já fala, não, coloca o gordão em cima de um palete e tá tudo certo. Já vem o espião com a paleteira e tal. Já era, né, cara? Meu Deus, chega lá, não precisa ficar se matando, queimando a mão na corda. Né, não, é só que... Já desce o gordão, né? Se não tiver técnico de segurança, no meu enterro, os piões já sobem na paleteira e... E aí... Tira um patinete de pião, vai ser da hora, cara. Pelo amor de Deus, né? Tira um patinete de pião, vai ser da hora, 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 vai ser da hora. Legenda por Sônia Ruberti